Em nome da Federação Femore do Rio Grande do Norte e a Copa Oeste está autorizada a TV Oeste fazer a cobertura e lançar para todo o Brasil o motocross de Francisco Namba! Olha só! Olha só o que é muito bem! Foi com o Capitinha, foi do lado de Quintadá, madeireira Capitinha, feito o rolê em Santos, na Copa Oeste já ganha aqui a melhor posição do Grande! O meu microfone tá baixo pra caramba, vem com o comentário do Alonso aí, joga O legal aqui, o rapaz, você tá no estreio É um problema que o governo vai roubar a terra amarela Mas vamos assim mesmo, assim que eu gosto Vamos nessa, vamos ver quem vai passar no derrubo aqui a categoria 24 Vamos ver, Magrão, agora, 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 agora é esse saco, piloto da cima de 4 gols Olha, olha a briga, teve o bala e o Capitinha Teve o bala, com o geninho, o geninho, esses são os três primeiros Olha o Bering, olha o Bering Olha o Bering, olha o Bering O Pedro Barastunha, primeiro a polisão O Pedro Barastunha, primeiro a polisão O Pedro Barastunha, primeiro a polisão E aqui o vizinho, e aqui na rica, fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. É a galera da Índice 4 também tá no show, vem tardando aqui o Pedro Mara, espitando, deslizando, força, ele tá na moto de dominal 2. Manda a moto de dominal 2, vai passar lá do outro lado, lá no box, da galera da constru mental, Pedro Mara, mostra lá, mostra o dia número 2, já subiu. Manda a moto de dominal 2, vai passar lá do outro lado, ele que falou também que se ganha, tudo ok, vai passar lá do outro lado, ele vem pra abrir na última volta, já passou, já passou o Pedro Mara, abre a última volta, o Pedro Mara vai de Bolsonaro, é Pedro Mara a moto. Manda a moto de dominal 4, praしょう que é grande contra o Pedro Mara, abre a última volta, é Pedro Mara, abre a última volta, olha pra frente no mar, duas passarem, deslizando, 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 deslizindo, tudo ok. Vem, 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 vem Vem, 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 Vitória de Pedro Balamotos na MX4 Senhorinho Capitinga Ainda tem morto aí no Tatar Ainda tem morto aí no Tatar Senhor Aldo vem Tatar para receber a corda vinculada Sumiu Tatar E o filho do meu irmão Recebendo a bandeira do filho do meu irmão